O ministro Miguel Rosseto afirmou aos jornalistas que o governo vai manter todos os programas sociais como o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Ele disse também que o governo quer a participação popular para debates importantes como o do projeto do PPA, o Plano Plurianual, onde é definido um conjunto de políticas públicas do governo para um período de quatro anos. Esse projeto deve ser enviado ao Congresso Nacional em agosto. Miguel Rosseto espera viajar para São Paulo já na próxima semana para debater com as centrais sindicais as alterações nos benefícios trabalhistas como o abono salarial e o seguro-desemprego. Ele afirmou também que está aberto a conversar com os trabalhadores sobre as demissões em montadoras de carros no ABC Paulista. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto